A bola foi parar de graça lá na ponta direita, Morozova deu uma atravessada, domínio da Cholowiaga, voltou para Morozova, o cruzamento é bom, pegou de prima, opa, que frango foi esse, gol, Karpova! Um frangaço da goleira Artávia, veja de novo como ela vem, a Karpova pega de prima, infelicidade da Artávia, que deixa a bola escapar entre as pernas, ainda tentou dar uma puxada, mas já estava lá dentro, a Rússia faz 1 a 0 aos 28 minutos do primeiro tempo. Cheikina, Morozova e o final, a pita regiudênia de Holanda Moura, 1 a 0 para a Rússia, gol da Karpova aos 28 minutos do primeiro tempo e a Rússia fica com a terceira colocação na Copa Caixa Internacional de Seleções.